Na sessão da última segunda-feira, os vereadores falaram de um diálogo com a Prefeitura de Caxias para trabalhar um possível retorno das atividades presenciais na rede municipal de educação. O argumento é que, com o avanço da vacinação, as condições estejam sendo cada vez mais favoráveis. Que na próxima semana seja uma semana de ambientação para os professores e funcionários e aí, depois, na semana seguinte, já ter o retorno desses alunos à escola. Porque vocês sabem, e todos os estudos mostram, que nós vamos perder toda essa geração. Porque não se recupera um ano e meio de 100 aulas, nem 10 anos de aula voltando. Então, nós não podemos protelar mais se já voltou às escolas estaduais, se já voltaram às escolas estaduais. As escolas públicas, as escolas particulares, nem se falam, elas já voltaram desde o início do semestre. Então, nós temos que nos reunir, entender e ir lá conversar com a nossa gestora da educação, a professora Anacélia, que é uma pessoa sensível às questões educacionais, conversar com o nosso prefeito, porque nós precisamos fazer com que isso aconteça o mais breve possível. Nesta terça-feira, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, recebeu os vereadores em seu gabinete. E, em diálogo, está trabalhando para que o retorno presencial às aulas no município aconteça no início de outubro, respeitando todos os protocolos. Estamos aqui reunidos com os vereadores, recebendo essa comissão que está tratando da educação de Caxias e do retorno das aulas. Estamos viabilizando o retorno ao mês de outubro, trabalhando de uma forma consensual e, acima de tudo, com segurança, para os alunos e pais de família. Segar daqui, com certeza, um documento formalizado pela Câmara, aonde irá definir esse retorno das aulas e, consequentemente, a volta das atividades escolas.